Golpistas voltam a atuar em um dos principais hospitais de Porto Alegre. O alvo desta vez é o Grupo Hospitalar Conceição, na zona norte da capital, que atende exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde. Foram recebidas denúncias de que falsos funcionários entravam em contato com familiares de pacientes pedindo dinheiro para a realização de exames. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. O alvo dos criminosos é sempre familiares de pacientes da UTI. O caso mais recente foi registrado na ouvidoria do Conceição via internet. Segundo a vítima, um homem ligou para o seu celular dizendo ser médico e que o parente internado teve hemorragia e precisava fazer uma tomografia fora do hospital. Para isso, era preciso depositar uma quantia em uma conta bancária. Ela caiu no golpe e adiantou 700 reais. O fato chegou à direção do hospital, que tomou providências. Tomamos medidas preventivas aqui dentro, no sentido de proteger os familiares, avisando-os, colocando cartazes próximo à UTI e áreas de pacientes mais graves. E colocamos também no nosso site. E externamente fizemos a comunicação à mídia e uma denúncia formal à Polícia Federal, que está investigando o caso. Pelo menos 10 denúncias de tentativas de extorsão foram feitas este ano. A abordagem dos golpistas tem algumas peculiaridades. Eles sempre se identificam como médicos ou funcionários. Falam da necessidade de fazer exames fora do hospital e que o paciente tem risco de morte. Pedem depósito urgente de 1.500 reais em uma conta poupança da Caixa. Dona Leonie, que tem um filho na UTI há dois meses, já ouviu muitas dessas histórias. Eu já ouvi pessoas que me contaram que receberam. Ligações de que eu tinha que fazer um exame fora e, na realidade, era tudo invenção, porque o hospital aqui tem tudo que a gente precisa. Cartazes no interior do prédio reforçam que o atendimento do Grupo Hospitalar Conceição é totalmente gratuito. Um importante alerta aos desavisados. É verdade? É. Então é bom saber. Não é a primeira vez que golpistas tentam enganar familiares ou pacientes internados num hospital de Porto Alegre. No início do ano, falsos médicos agiram nas instalações do Hospital Mãe de Deus, na zona sul da capital. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.